Impulsionado pela crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, o Brasil deve registrar, em 2020, o maior nível de empreendedorismo da sua história. Uma pesquisa feita pelo SEBRAE revela que há uma estimativa de que, aproximadamente, 25% da população estará envolvida até o final do ano com a abertura de um novo negócio ou de uma empresa de criação recente, que tem até 3 anos e meio de atividade. O empreendedor, por necessidade, é aquele que decide investir em um negócio por conta da situação que se encontra, não exatamente por vocação, mas principalmente por necessidade. Foi assim que a administradora Larissa Kupfer, de 24 anos, abriu seu novo negócio. Desempregada no começo da pandemia, ela viu a oportunidade de criar, junto com a família, um delivery dos pães e bolos que a mãe já costumava cozinhar. Eu e minha família, a gente criou a Zera, que quer dizer semente, porque a minha irmã do meio, a Karina, ela tá fazendo bem na PUC e ela ficou muito impressionada com o mundo dos negócios. Ela é formada em RI, ela achou demais criar um empreendimento, assim, do nada. Ela veio me contar, já que a gente teve os mesmos professores, já que eu sou formada em ADM pela PUC. Enfim, resumo da história, eu não tô trabalhando, ela também não, recentemente, assim, desde a quarentena. E a gente tava em casa, de bobeira, pensando como ganhar dinheiro. O número de microempreendedores individuais, os MEIs, chegou em setembro a um número de 10,9 milhões de registros. E os dados do Ministério da Economia confirmam essa tendência. Foram aproximadamente 892 mil novas formalizações somente nos seis primeiros meses do ano, um recorde histórico semestral. Para Larissa, a maior dificuldade de empreender em meio a uma pandemia foi a convivência dentro de casa para resolver as questões do novo negócio. Os nossos cargos, assim, não existe hierarquia, não existe cargo, quem faz uma coisa não faz a outra, não. A gente tentou, a gente sentou numa reuniãozinha, eu, minha irmã do meio, minha irmã mais velha, que mora em São Paulo, que trabalha com publicidade, e a minha mãe, ela que sabe cozinhar, assim, a gente sentou e falou assim, quem quer fazer o quê? A Logo, quem deu a ideia do nome foi uma irmã, quem deu a ideia de ter um trigo foi a minha mãe, quem escolheu a letra fui eu, mas a Estela, que é a minha irmã mais velha, é ela que montou. Então, assim, a Logo foi um exemplo perfeito do que é a Zero. Ninguém faz uma coisa, todo mundo faz tudo ao mesmo tempo e junto para chegar na melhor coisa.